Nós vamos falar da ação de vendas da Cemex, que você vai ter aqui no canal do Boi, no sábado, neste sábado, a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília. Oferta especial de sêmen, de touros, das pastas de corte e de leite. Nós vamos até fazer uma participação, ter a participação de Presidente Prudente, onde está a Tairana. Tairana é a central de coleta de sêmenes do grupo Cemex do Brasil. Lá está o supervisor comercial, o Lucas Melo, que vai falar para a gente dessa ação especial de vendas. Lucas, muito boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão preparando esse evento de sábado? Boa tarde, Jorge Zaidan, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores ligados nas lentes do canal do Boi. A gente preparou uma bateria de touros bastante interessante para o amigo criador que está se preparando para a estação que está chegando. A gente trouxe alguns touros de todas as nossas pastas, alguns touros selecionados da bateria de corte Zebu, taurinho, leite nacional e leite importado. Então, o criador vai poder ter acesso do que há de melhor na genética de corte e de leite. No sábado, às 20h30, quero deixar primeiramente o convite para o amigo pecuarista poder nos acompanhar o top de venda Cemex. Sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para o criador adquirir aquilo que vai proporcionar para ele uma evolução no melhoramento genético e, consequentemente, uma evolução no cenário econômico da sua propriedade. Eu queria, primeiramente, chamar um touro da nossa bateria. Eu vou dar uma pequena amostra do que a gente vai trazer no sábado, um touro de cada bateria que a gente vai trazer, que é o Regibraltaro, lote 14, canal, se puder colocar na tela. O Regibraltaro é uma excelente opção para o amigo criador que busca e faz a reposição. A gente está com um cenário bastante aquecido de matrizes Nelore e os criadores, cada vez mais, vêm buscados no Nelore uma opção para aumentar o número de matrizes do rebanho. Esse é um touro que traz um equilíbrio não só na sua consistência genética de pedigree, mas também na sua avaliação genética, um touro da safra 2017 e da genética aditiva. Filho do rei do dog, numa mãe noturna, um touro que traz no seu pedigree uma consistência genética muito forte. E na sua avaliação genética, um touro que atende praticamente todos os criadores do mercado, porque ele traz um equilíbrio muito grande. Um touro que, para habilidade materna, é um touro indicado para entrar nos rebanhos, é um touro que é top 13 para materno, top 4 para total materno ou adsmama. Então, um touro que, sem dúvida nenhuma, vai trazer fêmeas leiteiras que vão desmamar um bezerro pesado. E fêmeas precoces, visto que, em sua avaliação genética, um touro que, na NCP, é muito equilibrado para as características de precocidade. Um touro que é top 1 para a idade de primeiro parto, um touro que é top 5 para a perímetro escrotal e top 1 para a stay. Então, o criador que busca fazer uma matriz longeva e precoce, esse é um touro que vai entrar muito bem. E, nas suas características de carcaça, é um touro que traz também esse acabamento de carcaça mais precoce. Então, um touro que agrega não só em precocidade sexual, mas também acabamento de carcaça. Um touro que é top 1 no Gene Plus para acabamento de carcaça. E um touro que também é top 1 para all. Então, o criador que busca aumentar o desempenho, aumentar o rendimento de carcaça do seu progene, esse é um touro que vai entrar muito bem em todos os rebanhos. Um touro que, sem dúvida nenhuma, vai agregar bastante. E vai estar sendo ofertado no sábado, às 20h30. O próximo lote que eu gostaria de chamar e dar uma pequena amostra da nossa bateria da raça Cindy, é o lote 15. Um touro que, sem dúvida nenhuma, mais do que provado, em nível nacional, o Bulldog e a JCF, é um filho simplesmente do querente, que é o principal touro patriarca da raça Cindy, na pérola JCF, que é uma das principais fêmeas do Brasil, que é sangue do Tabajara D, e que traz toda essa genealogia nordestina. Então, ele traz uma opção de sangue bastante interessante no seu pedigree. E na sua avaliação genética, ele traz tudo aquilo que ele mostra em sua carcaça. Um touro de uma carcaça muito convexa, uma linha dorso muito correta, um touro muito profundo, perto do chão, um touro muito precoce. E na sua avaliação genética, ele traz tudo isso que ele mostra. É um touro que é deca 1 para peso ao ano, e peso ao sobre ano, dentro da BCZ. É um touro muito bem avaliado para desempenho. Um touro que é deca 1 para peso materno, efeito materno. Então, para os criadores que buscam aumentar o seu rebanho, deixar a fêmea Cindy, boa de leite, que vão dos mamões bezerro pesado todo ano. Esse é um touro muito interessante. Touro que também é positivo para perímetros crotal, e é muito bem avaliado dentro da BCZ, no PMGZ. Foi um touro que foi grande campeão nacional em 2014. É um touro que se provou nas pistas. E a sua progene é mais do que provada. É um touro que já tem filha central. Deixou grandes doadoras no rebanho do Cindy Castilho. Queria deixar um grande abraço aí para a Daudi, para o Henrique, para toda a turma do Cindy Castilho. Que, sem dúvida nenhuma, fez um trabalho de base. E aí, sem dúvidas, o Cindy é o que é hoje, pelo trabalho do Cindy Castilho. Um criatório que fez base, vem trazido a modernidade para o Cindy. Queria trazer também o lote 16, um touro da bateria da Berdim Angus. É o touro Acende, o lote 16, canal. E dá uma pincelada do que a gente vai trazer de oportunidade no sábado. O Acende é um touro que traz tudo aquilo que a gente vem buscando no mercado internacional do Angus. Trazer para o Brasil aquilo que serve para o mercado brasileiro. Touros funcionais, touros férteis. Touros que vão, sem dúvida nenhuma, trazer uma bezerrada pesada e carcaças bem acabadas. Esse é um touro muito funcional para o Brasil, visto que a sua altura ao ano é 0,7. Então, é um touro de tamanho moderado que não perde nada em desempenho. É um touro que é top 15 para peso ao ano, com quase 130 libras. E um touro que traz o ganho médio de aro residual top 3%. Então, é um touro que traz desempenho, traz uma altura moderada e uma eficiência alimentar. Então, sem dúvida nenhuma, é um touro que vai trazer uma bezerrada que vai comer menos e ganhar mais. E trazer uma carcaça pesada, bem acabada, e também com a chancela de marmoreio. É um touro de top 20 para marmoreio. Top criador que busca entrar nas parcerias com os frigoríficos para agregar valor na carcaça. Esse é um touro bastante interessante. Filho do Aclen, uma das principais doadoras da Cood Lobie Angus dos Estados Unidos. Então, é um touro que, sem dúvida nenhuma, traz um pedigree bastante interessante. E, por último, eu gostaria de chamar o lote 9 e dar uma pincelada sobre a bateria de leite tropical da CEMEX. É um touro bastante interessante, que é o pecado raio-quitânico, canal. Está na tela o pecado raio-quitânico. É um touro que também traz um trabalho exclusivo da CEMEX, que é o trabalho do Immunity. Seu pai é um touro Immunity. O que seria o Immunity? É o nosso trabalho de pesquisa, o trabalho de mais de 10 anos de pesquisa no Canadá. E que traz touros que trazem mais imunidade para o seu progênio. O pecado vem de um trabalho que é realizado pela nossa gerência de produtos. Então, é um touro que é acasalado pelo nosso gerente de produtos. A gente já amarrou com a tratação desse piseiro ainda novo. Então, ele já estava com o piquete marcado aqui na central. É um touro que traz uma consistência genética muito grande por parte de sua mãe. A Demasi é uma vaca teatro da Silvânia, que teve uma lactação diária de 81 kg de leite. E uma fêmea de uma lactação de 20 mil kg. Então, é um touro que traz uma consistência genética muito grande. Tanto pelo pai como pela mãe. E na genômica é um touro que se provou muito cedo também. Um touro de 1.251 kg de GTP a leite. Então, na genômica é um touro que se provou com 72% de conformação na genômica também. E um touro que vem deixado uma progene bastante interessante. Também vai ter semi-sexado disponível. Então, eu queria deixar o convite para o amigo criador não perder essa oportunidade. A gente vai trazer condições comerciais imperdíveis. E o que há de melhor em todas as nossas baterias. Você vai ter uma filosofia de trabalho de trazer o que há de melhor no mercado. E no sábado a gente vai estar disponibilizando para o amigo criador condições comerciais imperdíveis. E que, sem dúvida nenhuma, vai agregar em todos os rebanhos do Brasil. Legal. Muito obrigado, viu, Lucas Melo. Que bacana essa apresentação. Eu conheci, tive o prazer de conhecer a casa da marca Stanton lá no Canadá. Realmente o gado espetacular na conformação, na produtividade. Lucas, muito obrigado, viu, Lucas. Grande abraço para você. Sucesso. Lembramos que essa venda especial de semen do grupo Semex está marcada para sábado agora, a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília. O que é 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 o que